Meu cabelo da alma chega a arrepiar, arrepia quando eu ouço você, mulher empresária, que tem grande potencial, que tá aqui com uma jornada quádrupla e vira e fala assim, eu tenho uma lojinha. Quando eu vejo você diminuindo o seu negócio, você diminuindo o seu trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que cortar agora do seu vocabulário é diminuir você, diminuir o seu negócio, diminuir o seu trabalho. Porque toda vez que você fala que você tem uma lojinha, você tá diminuindo ainda mais, você se apresenta de maneira diminutiva. Já basta que as pessoas não entendem, não sabem o que é vender pela internet, não sabem como é, as oportunidades, o quanto dá pra escalar. E aí você tem que ficar ali explicando, explicando, imagina você se apresentar diminutivamente. E eu falo que quando você quer um e-commerce milionário, quando você quer um negócio grande, isso primeiro tem que acontecer aqui na tua mente, aqui no seu coração, pra em seguida tá acontecendo fisicamente. E o maior perigo não é você sonhar em fazer mil vendas em um dia. O maior perigo não é você sonhar em fazer cem vendas em um dia. O maior perigo não é você sonhar em vender um milhão. O maior perigo é você sonhar em fazer dez mil, fazer quinze mil, fazer vinte mil e conseguir. Porque imagina você com o potencial grande que você tem, você sonhar pequeno, planejar pequeno e conseguir e ainda ficar feliz com o resultado pequeno. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, mas quando eu vi que era possível, eu fui. Eu falo muito com os meus alunos, eu falo, depois que você faz cem mil, é impossível não fazer cem mil de novo. Depois que você faz um milhão, é impossível não fazer um milhão de novo. Sabe por quê? Porque depois que você vê, é impossível desver. É uma jornada, é um caminho, você precisa de estratégia, você precisa de conhecimento. Só que sonhar alto não é problema nenhum. Você sonhar em fazer um milhão e não conseguir fazer um milhão. O problema maior é você sonhar em fazer dez mil e fazer dez mil. Você está sonhando pequeno, você não precisa sonhar pequeno. Você pode muito mais que isso. Você pode muito mais que isso.